Música Estamos de volta e nesta edição o Justiça em Questão fala sobre o terceiro setor. Algumas atividades da economia são consideradas estratégicas e por isso possuem regime de tributação especial. Este é o caso das entidades do terceiro setor que pela natureza social de suas atividades precisam ser incentivadas, pois complementam a atividade estatal. A legislação prevê dois regimes tributários distintos, imunidade e isenção. Entenda agora como funciona cada um deles. As entidades do terceiro setor recebem um incentivo fiscal para desempenhar suas atividades que auxiliam e complementam as do Estado. A imunidade tributária está prevista na Constituição Federal. É uma exclusão, é uma competência negativa do governo. Isso quer dizer, a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios não podem cobrar tributos, no caso impostos sobre renda, patrimônio e serviços de certas pessoas. Dentre elas, as entidades beneficentes, assistência social, partidos políticos, sindicatos. As entidades devem cumprir regras que atendam aos requisitos do Código Tributário Nacional. De acordo com o artigo 14 e artigo 9 do Código Tributário Nacional, ela não pode, em hipótese alguma, distribuir rendimentos, pagar, sob hipótese alguma, seus diretores, seus fundadores, as pessoas que ajudam na manutenção da entidade. A aplicação do dinheiro, no caso das receitas obtidas, só pode ser aqui no Brasil. E terceiro, a escrituração contábil, uma boa escrituração contábil. As que não se enquadram na imunidade constitucional devem recorrer às isenções reguladas por leis ordinárias e que variam de acordo com a natureza da atividade e do local onde a entidade está sediada. Então, a isenção, ao contrário da imunidade, ela é prevista por lei e eu posso até dizer que a isenção é frágil, porque o governo, se ele quiser, ele pode ir lá e retirar, através, claro, do processo legislativo, retirar aquela isenção concedida. Já a imunidade, não. Então, a partir do momento que existe essa imunidade do terceiro setor, vamos colocar assim, as entidades beneficentes sem finalidades lucrativas, o Estado é vedado. Então, o Estado, a União, o Distrito Federal e seus municípios também são vedados de cobrar tributos, impostos referentes a patrimônio, rendas e serviços. A divisão dos setores não impede que eles trabalhem juntos. Saiba como são celebrados os acordos entre o terceiro setor e o poder público. É cada vez mais comum a ocorrência de parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil. Para falar sobre os tipos de acordos firmados entre esses dois setores, é que eu converso com o Henrique Lima Kittes. Bem-vindo, Henrique. Henrique, as parcerias entre o Estado e o terceiro setor estão reguladas em lei? Obrigado pela oportunidade. Estão. A gente falar em parcerias com o terceiro setor, nós estamos falando principalmente de convênios. E os convênios estão previstos desde a Constituição de 1934, embora na origem eles eram previstos para parcerias entre entes federados e não entre Estado e o terceiro setor. Mas, atualmente, com o decreto 6.170 de 2007, há regulamentação quanto às parcerias, quanto à transferência de recurso entre a administração pública e o terceiro setor. E quais são os acordos previstos pela legislação brasileira? A gente está falando de contrato, convênio, que tipos de acordos seriam esses existentes? Existem dois grandes gêneros. De um lado, nós temos os contratos de outros convênios. No caso do terceiro setor, nós utilizamos a figura dos convênios. E há diferentes terminologias para essa construção, dessa relação, desses acordos. Então, por exemplo, nós temos dentro desse gênero convênio, nós temos termos de parceria, nós temos contratos de gestão, nós temos termos de fomento, termos de colaboração. Então, todos dentro de uma categoria de um gênero chamado convênio, que pressupõe interesses recíprocos, interesses semelhantes, interesses comuns para a constituição de determinado objetivo. E que requisitos essas entidades do terceiro setor precisam cumprir para receber um apoio financeiro da administração pública? Bom, diferentes requisitos. Existem as titulações de título de utilidade pública federal, certificado de assistência social, título de OSCIP, título de OS. Então, durante os últimos anos, houveram novas legislações, novos títulos que criaram requisitos diferentes para que essas entidades possam se qualificar e pleitear a obtenção de parcerias, pleitear a constituição de acordos para o financiamento público. Só que com a Lei 13.019, de 2014, que vai entrar, está com vigência prevista para acontecer em meados desse ano, em junho de 2015, esses requisitos vão ser alterados. Com essa legislação, as entidades vão precisar se qualificar de outras formas. Esses títulos não vão ser mais necessários, a própria terminologia convênio vai ser alterada para termos de fomento e termos de colaboração. Então, o principal requisito que essas entidades, como regra geral, vão ter que atender, será participar de uma seleção pública, através de o chamado chamamento público, editais criados pela administração pública para selecionar projetos. Então, é a novidade que os gestores das organizações da sociedade civil vão ter que se adequar à nova legislação, que traz requisitos objetivos para essa constituição de parceria. Muito obrigado pela sua ajuda. Voltamos ao estúdio. No último bloco, o Justiça em Questão fala sobre a lei do voluntariado e a atuação desses profissionais no terceiro setor. Fique com a gente e voltamos em instantes.